O que será que será que andam suspirando pelas alcovas Que andam sussurrando em versos e prosas Que andam combinando nos breus das tocas Que andam nas cabeças, andam nas bocas Que andam acentendo vela nos becos Que estão falando alto pelos botecos Que gritam nos mercados que com certeza Está na natureza O que será que será O que não tem decência nem nunca terá O que não tem censura nem nunca terá O que não faz sentido O que será que será Que vive nas ideias desses amantes Que cantam os poetas mais delirantes Que juram os poetas embriagados Que está na romaria dos mutilados Que está na fantasia dos infelizes Que está no dia a dia das meretrizes Dos planos dos bandidos dos disvaledos Em todos os sentidos O que será que será O que não tem decência nem nunca terá O que não tem censura nem nunca terá O que não tem juízo O que será que será O que será que será Que todos os avisos não vão evitar Porque todos os risos vão desafiar Porque todos os sinos irão repigar Porque todos os sinos irão consagrar E todos os destinos vão se encontrar E todos os destinos vão se desembestar E mesmo o padre eterno que nunca foi lá Olhando aquele inferno vai abençoar O que não tem decência nem nunca terá O que não tem censura nem nunca terá O que não faz sentido O que não tem decência O que não tem vergonha O que não tem juízo O que não tem nem nunca terá